Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os aspectos relacionados ao sedentarismo e a importância da prática regular de exercícios físicos, só que eu vou abordar o tema num aspecto geral. Eu não vou direcionar para treinamento de força, para treinamento aeróbico ou qualquer benefício estético. Eu vou primeiro aqui, a ideia inicial desse vídeo é tentar abordar em relação ao aspecto de você conseguir colocar no seu aluno, em você, nos seus parentes, familiares, um dos princípios relacionados à prática do exercício físico, que é o princípio da conscientização. O indivíduo ter a consciência do porquê fazer exercício físico é de suma importância. Mas antes disso, pessoal, eu queria pedir para vocês poderem colocar, para poder ativar o sininho aqui do canal. Coloquem para poder me seguir, mandem os vídeos para os seus colegas, caso o objetivo de vocês seja aprofundar e aprimorar o conhecimento dentro da educação física. E peço também, para dar uma olhadinha aqui com atenção, vem aqui no meu Instagram, clica aqui, e aqui tem o acesso de vocês ao meu portfólio relacionado aos meus cursos, ao que eu faço, à minha formação. A organização e periodização do treinamento de força são 19 aulas relacionadas à questão das variáveis manipuláveis do treinamento de força, além de dois anos de treino prontinho. Aqui nas planilhas automatizadas, eu entrego para você, além de, na verdade eu entrego para você aqui, a importância de alguns métodos de avaliação, planilhas relacionadas a controle de carga, controle de frequência de treino, relacionada a teste de esforço cardiorrespiratório, endurance aeróbio, VO2, velocidade aeróbia máxima, teste de força, endurance de força, carga relacionada ao teste de força, e parte dessa planilha aqui, automatizada, está bem apresentada no meu vídeo de HIIT, anteriormente aqui disponível. Então, sem mais delongas, vem comigo. Sedentarismo, o que trazes para mim? Então, o primeiro ponto, quando eu falei anteriormente, era a conscientização, mostrar para o indivíduo a real importância da prática regular de exercício físico. E dentro dessa importância, dessa real importância, o aspecto estético, ele não está na importância. Contudo, ele não precisa necessariamente, ou ele não é um objetivo menos importante. Ele só não é o principal motivo. Então, vamos lá. O que o sedentarismo me traz de pontos, né? Olha só, olha só essa quantidade de doenças. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 40 doenças crônicas não transmissíveis. Isso serve, pessoal, inclusive para você, quando for fazer uma reunião de apresentação da proposta de treinamento personalizado. Porque ao apresentar o que é que o sedentarismo, que aquele comportamento, muitas vezes, do seu aluno, traz para ele, você pode apresentar isso aqui. E isso com total respaldo científico. Isso com total tecnicidade. Porque nós somos profissionais da área da saúde. Então, nós devemos utilizar da ciência para poder apresentar o prejuízo da não prática de exercício físico, somado daqui a pouco aos benefícios da condução de um bom protocolo de treino. Então, dentro disso, olha só, temos aqui doença cardíaca, infarto, hipertensão, AVC, insuficiência, disfunção, aterosclerose, arteriosclerose, doença arterial periférica, todas essas primeiras aqui de cunho. De cunho, cardiovascular, trombose, sarcopenia. Temos também a perda de força relacionada à terceira idade, não só a perda de massa muscular. Fibromialgia, atrofia muscular por desuso. Aqui já não tem relação apenas com a terceira idade, mas ao desuso, por exemplo, o indivíduo ficou com alguma limitação, um pós-cirúrgico, fratura óssea, luxação. O indivíduo deixa de usar determinado segmento do corpo e pode ocorrer aí a atrofia, na verdade. Artrite, lombalgia, obesidade e as doenças que ela traz consigo. Temos resistência à insulina, diabetes tipo 2, síndrome, metabólica, asma, câncer, 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 câncer de novo, bronquite, depressão, ansiedade, pré-eclâmpsea, diabetes gestacional, disfunção erétil, constipação, diverticulite, osteoartrite, osteoporose, hipercolesterolemia, enfisema, pulmonar, insuficiência renal, demência e distúrbios do sono. Gente, não significa que você ser sedentário, tudo isso vai te acometer. Contudo, o sedentarismo é uma porta de entrada para todas essas doenças. Até mesmo porque normalmente um indivíduo sedentário e com a má alimentação, alimentação inadequada, ele pode desenvolver obesidade. Obesidade pode trazer junto a resistência à insulina a primeiro ponto e depois desenvolver, por exemplo, para um diabetes. O indivíduo aumenta as chances de desenvolver câncer. Fora os eventos cardiovasculares que aumentam a probabilidade no indivíduo sedentário. Então, nada de bom o sedentarismo pode te trazer. Só que tem um problema. Quando você vira para o aluno e fala para ele você tem que treinar 60 minutos por dia, 5 vezes por semana, o aluno já fala, porra, olha só, uma barreira. Porque existe uma grande alegação por parte de muitos indivíduos que a falta de tempo é uma barreira para adesão à prática regular de exercícios físicos. Então, se você conseguir abrir as portas do exercício para esse aluno seu e virar para ele e dizer eu preciso da sua presença aqui 2 vezes por semana inicialmente, 30 minutos por dia. Ah, professor, mas dá para ser melhor do que isso? É claro que dá. Mas o indivíduo tinha todos os dias sedentário. Agora ele iniciou a prática regular de exercício. Ele começou o exercício 2 vezes por semana, apresentou alguns benefícios para ele, ele vai virar para você e vai dizer olha, eu tenho mais tempo disponível. Ou você consegue me treinar mais uma vez por semana? Aumentamos a frequência. Depois aumenta a duração da sessão. E com isso você conseguiu trazer o aluno para o seu lado mostrando para ele que o benefício do exercício supera em muito o ônus de qualquer dificuldade relacionada a deslocamento, desconforto, tempo investido que o exercício possa, possa trazer. O desconforto relacionado muitas vezes a dor muscular tardia, tá bom? Não é desconforto de outros aspectos não. Maravilha? Aí, só que nós temos uma parte bacana. Existe uma ala hospitalar para terapia não farmacológica. Olha só que ala é essa. Sala de musculação, exercício físico, exercise as medicine, tá? Para 26 doenças crônicas não transmissíveis. Aí você se pergunta. O cara anterior falou do sedentarismo e falou de 40. Por que que só apresentou 26? Porque aqui quando eu mostrar eu vou falar, por exemplo, câncer. E aqui o indivíduo apresentou só de câncer, mama, endométrio, próstata, retal. Quatro tipos distintos. No outro tem lá diabetes. Aqui o indivíduo fala diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Então essas são as diferenças principais. Não é que o exercício deixa de fora 14 doenças crônicas. Não é isso. Tudo bem? Dentre essas doenças, quais são? Doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, estresse, esquizofrenia. Tem mais. Doenças neurológicas agora. Demência, Parkinson, esclerose múltipla. Doenças metabólicas. Olha aqui. Obesidade, excesso ou hiperlipidemia. Síndrome metabólica, síndrome de ovário policístico. Diabetes tipo 1 e 2. Aí você fala. Professor, é possível que o indivíduo, o insulino dependente, reduza a dosagem de insulina ou até mesmo pare de tomar alguns dias? É possível. Contudo, é necessário que o indivíduo pratique exercícios físicos regulares e evidentemente que a retomada do comportamento sedentário também pode sim implicar na retomada da dosagem anterior de insulina. Então, tudo isso que ele vai fazer é uma boa comunicação entre o profissional de educação física, no caso nós, e o profissional que realizou, o profissional da medicina, que realizou, por exemplo, a intervenção farmacológica com a insulina. Doenças cardiovasculares, temos apoplexia, hipertensão, doença coronariana, insuficiência, arritmia cardíaca, que é a claudicação intermitente. Olha só o tanto de prejuízo que o exercício físico pode atenuar ou reduz ainda a probabilidade de que o indivíduo desenvolva. Doenças pulmonares, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tem asma, tem fibrose cística, em relação à parte músculo-esquelético, osteoartrite, osteoporose, especialmente e mais acelerada em indivíduos de terceira idade. Dores nas costas, a pergunta é quem é que nunca sentiu dores nas costas? Artrite, reumatoide, câncer, pessoal. Então, dentro desse aspecto, fica aqui a pergunta. Temos vários benefícios inerentes à prática regular de exercícios físicos? Com toda certeza do mundo. E segundo, o sedentarismo me traz muito mais prejuízo do que benefício? Com toda certeza também. Mas aí vem o profissional de educação física não pode usar daquela máxima de se mova, qualquer coisa é melhor do que nada. Não é bem assim que a banda toca. Então, dentro disso, se você ficou aqui até o final, segue aqui na rede social, dá uma olhada nos links que estão aqui abaixo. Tem vários cursos, tem as minhas redes sociais, o meu canal do Telegram, com diversos arquivos, livros e artigos à disposição, além de diversos vídeos. Sendo assim, um forte abraço e fica com Deus! Tchau!